Eu não posso perguntar. Como eu faria isso? A quem eu perguntaria, Febzi? Eu devo perguntar qual deles achou a carta? Já faz dias e nenhum deles falou nada. Eu tenho observado e não notei nada de estranho neles. Tudo parece estar em ordem. Nenhum deles deixa transparecer nadinha. Mas eu estou chegando no meu limite. Quando eu estou sozinho com a Neu, ou com uma das crianças, eu começo a pensar que eles vão pegar a carta e chacoalhar na minha frente, esfregar na minha cara e perguntar que porra é essa? Mas uma coisa é certa, o meu pai não achou. Se fosse ele, já estaria fazendo da minha vida um inferno.